A Pai, A Pai, na boca do povo do mundo Hoje todo mundo quer lhe conhecer Hoje todo mundo já lhe dá valor Hoje todo mundo quer lhe conhecer Hoje todo mundo já lhe dá valor A Cadeça pelo E é o senhor do bom pinho, meu pai, Oxalá Sua em Golodum Faz a revolução dentro de cada um Dentro de cada um Cada um cidadão De cada um cidadão Eita, cidade de fé Eita Cidade de São Salvador Cidade mãe e mulher Queremos lhe dar mais amor Eita, cidade de fé Eita Cidade de São Salvador Cidade mãe e mulher Queremos lhe dar mais amor A Pai, A Pai, na boca do povo do mundo A Pai, A Pai, na boca do povo do mundo Hoje todo mundo quer lhe conhecer Hoje todo mundo já lhe dá valor Hoje todo mundo quer lhe conhecer Hoje todo mundo já lhe dá valor Hoje todo mundo quer lhe dar valor A Cadeça pelo E é o senhor do bom pinho, meu pai, Oxalá Sua em Golodum Faz a revolução dentro de cada um Dentro de cada um Cada um cidadão Cada um cidadão Cada um cidadão De cada um cidadão